Sente a vibração, cúmplice chegou Deixa a ética e a conduta entrar Siga boas práticas, decorou Vem que é muito fácil e tu vai gostar Como vai-se? Trabalho com pareça maravilha HFC com muito mais orgulho Trabalho com direitos trabalhistas Sempre mais seguro Vai-se mudando minhas maneiras de fazer Vai-se mudando minhas maneiras de fazer Então como aprendeu? Leva esse pensamento pra casa Agora que já decorou, mais fácil por em prática Preste atenção que hoje a lição é demonstrar que complice é nossa obrigação Com complice, trabalho com pareça maravilha HFC com muito mais orgulho Trabalho com direitos trabalhistas sempre mais seguro Vai-se mudando minhas maneiras de fazer Vai-se mudando minhas maneiras de fazer Trabalho com clareza maravilha Trabalho com clareza maravilha HFC com muito mais orgulho Trabalho com direitos trabalhistas sempre mais seguro Vai se mudando minhas maneiras de fazer Vai se mudando minhas maneiras de fazer Com complice